E aí galera, sintonizado aqui no canal 5, eu sou o Fábio Luiz e no vídeo de hoje estou aqui na Praia de Camapu e vou trazer um pouquinho de imagens aqui do 24º Mega Brega em Macau. Uma coisa que eu preciso lembrar, né, quero agradecer muito aos 30 mil seguidores aqui no YouTube, exatamente 30 mil e um seguidores nesse exato momento ao qual eu estou gravando esse vídeo. Então hoje eu estou aqui com o meu celular e meu drone e eu bora, vamos com o vídeo, vamos curtir um pouco aí do Mega Brega 2024. Vamos lá. Bora, Dona Feira, Jota Matista. Abraço. Obrigado. Um abraço, cheiro, abraço. Vamos lá. Vamos lá. E o seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei que vida você me deixa Me desculpe eu chorar, mas é que eu tenho tanta falta Eu sou coisa pra nossa canta, eu te amo As cariças e três dias atrás que você me deu Você volta, você não vai voltar, mas procura entender Que ninguém vai te amar, isso você faz Quais palavras que serve vivas com meu coração São palavras, amas, sinceras, não tem um paipão Eu não me lembro que você escutar e não me tentou E ninguém vai te amar, isso você faz E amanhã eu ia me procurar E ninguém vai te amar, isso você faz E amanhã eu ia me procurar 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 E em seu mundo tem adeus Mas faz-se embora de sair Para se roubar com a minha vida E em seu mundo tem a ervação Em sua voz, seu amor Em sua voz, seu amor Você conheceu o meu amor Em sua voz, o seu 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 amor Foi eu Na verdade eu nem sei o que fica Que eu sei me deixar Vai, 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 vai Mas tem som Por tanto saudável O seu corpo É a nossa cama Não tem ao meio As cariças E beijos Abraços que você me deu Você pode até não Mas voltar Mas procuro entender E ninguém vai te amar com ele E se você vai Assim, não As palavras que se desimitem São meus braços São palavras Exatas, sinceras Não tem ao meio É uma pena Você vai não entender E ninguém vai te amar com ele E se você vai Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Vamos lá. 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 Vamos lá.